É isso aí turminha, você que acompanha o blog do Ivan Vagueiro Pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal Nesse momento aqui Com esquenta da caminhada Caminhada vitoriosa de Sula Presidente Danilo Cabral, governador De Pernambuco, pra você que acompanha Se inscreve no nosso canal Deixe o seu like, nesse momento estamos aqui Na cidade de Serra Talhada O povo tá com Márcia nessa nova caminhada Todo mundo é quarenta Aqui a gente não para Todo mundo junto Se alembrou as mãos E vamos pra cima deles Nessa nova eleição Aqui a gente vota em quem tá do nosso lado Márcia é Danilo Márcia é Danilo Márcia é Corrado Desenrola Bate e bota no Danilo Desenrola Bate e bota no Danilo Pernambuco vai pra frente Pernambuco vai pra frente É Lula e Danilo E se enrola Desenrola Bate e bota no Danilo Bate e bota no Danilo Desenrola Bate e bota no Danilo Pernambuco vai pra frente É Lula e Danilo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL